A Copa do Mundo ficou para trás, mas depois da decepção do Mundial, atleticanos sonham com mais um título internacional. A equipe representa o Brasil na final da Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo acontece hoje à noite, os detalhes na edição do Jornal da Manhã, que também vai falar da décima rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogos. Prêmio da Mega Sena está acumulado e o sorteio desta quarta-feira pode pagar uma bolada. Começou ontem o pagamento do abono salarial do exercício 2014-2015. Projeto Pintando o Sete, no bairro Bom Pastor, tem trabalho reconhecido com moção de regozijo. Rotary Club Paracatu 200 entrega óculos a famílias menos favorecidas. No giro rural, temos um alerta aos produtores de grãos sobre a fiscalização da Conab, que já iniciou no estado. Equipe técnica do Corpo de Bombeiros Militares visita Paracatu e obras da Sete devem iniciar nos próximos dias na cidade. Hoje acontece mais um julgamento no Fórum da Comarca. Saiba quem senta no Banco dos Réus. Fique ligado para você ficar bem informado. O Jornal da Manhã já começou. Olá, bom dia. Muito obrigado a você que nos acompanha todas as manhãs aqui pela TV Minas Brasil e também a você que nos acompanha pela internet. Começamos a edição de hoje com um abraço especial a todos os comerciantes de Paracatu e região, porque hoje, dia 16 de julho, é comemorado o Dia do Comerciante. Lembrando que comerciante não é só o empresário, mas também aquelas pessoas que, por exemplo, numa atitude ecológica, recolhem latinhas e garrafas e vendem para as cooperativas que reciclam lixo. Ou quem faz bijuterias e vende para as amigas na escola. No fim, todos nós temos algo de comerciante. Esta é uma das profissões mais antigas da humanidade. No início, quando ainda não havia as moedas, os comerciantes utilizavam o sistema de troca, escambo. Trocavam tecidos por alimentos, metais por sapatos e assim por diante. Quando as cidades começaram a crescer, as moedas surgiram e o comércio também floresceu. Além de estabelecimentos fixos, haviam grandes feiras, onde comerciantes de várias regiões se encontravam para comprar novos produtos e vender os que traziam. Era uma grande troca de mercadorias. Atualmente, temos todo tipo de comércio, desde lojas especializadas em um só produto, até magazines e supermercados que vendem de tudo. O comércio é uma atividade muito importante, gerando milhares, ou melhor, milhões de empregos em todo o mundo. Sendo assim, nessa data tão importante, nós não poderíamos deixar de reconhecer as pessoas que ajudam no desenvolvimento e progresso da nossa cidade, enfim, de todo o país. Portanto, a todos os comerciantes, o nosso abraço, respeito e consideração. Já que estamos falando de comerciante, vamos continuar valorizando o trabalhador com uma boa notícia. Começou ontem o pagamento do abono salarial do exercício 2014-2015. No atual exercício, houve antecipação do pagamento, que antes começava em agosto. Segundo o Ministério do Trabalho, outra mudança no calendário é que os trabalhadores que recebem o benefício em conta corrente vão ter o depósito em suas contas de acordo com o mês de aniversário, a partir do dia 15 de julho. O prazo final para sacar o abono é 30 de junho do ano que vem. O governo estima que cerca de 23 milhões de trabalhadores tenham direito ao benefício. O montante a ser pago será cerca de R$ 17 bilhões. O valor de cada abono é um salário mínimo. Terão direito de receber o benefício os trabalhadores que tiveram os dados informados na relação anual de informações sociais e que atendam os seguintes critérios. Cadastro no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Ter trabalhado com carteira assinada ou ter sido nomeado efetivamente em cargo público durante pelo menos 30 dias no ano base para empregadores contribuintes do PIS-PASEP. E ter recebido em média até dois salários mínimos de remuneração mensal durante o período trabalhado. Os trabalhadores inscritos no PIS recebem o abono salarial nas agências da Caixa e os inscritos no PASEP recebem nas agências do Banco do Brasil, de acordo com o calendário de pagamento. Os inscritos no PIS-PASEP que tiverem cartão cidadão com senha cadastrada também podem fazer o saque em lotéricas, caixas de autoatendimento e postos do Caixa Aqui. Os inscritos devem apresentar um documento de identificação e o número do PIS ou PASEP. É, uma graninha extra sempre é bem-vinda, não é? Nosso assunto agora é educação. O Ministério da Educação descredenciou 28 instituições de educação superior. A decisão foi publicada esta semana no Diário Oficial da União. Segundo a pasta, a medida foi tomada porque as instituições estavam inativas no Censo da Educação Superior e tinham os atos autorizativos vencidos. As instituições e suas mantenedoras devem manter as atividades das secretarias para que sejam preservados e entregues os documentos acadêmicos de estudantes, já que tiveram vínculos com elas. Elas também terão prazo de 10 dias para publicar, em pelo menos dois jornais de grande circulação da região de cada uma, a decisão de descredenciamento pelo MEC, além de indicar telefone e local de atendimento para entrega de documento e demais orientações. As instituições descredenciadas terão até 30 dias para apresentar recurso contra a decisão ao Conselho Nacional de Educação. No início do ano, o MEC descredenciou a Universidade Gama Filho e a Universidade. Os 10,8 mil estudantes matriculados tiveram que procurar novas faculdades ou participar de processo de transferência assistida. A pasta esclarece, no entanto, que os casos anunciados hoje são diferentes. Como o descredenciamento atinge instituições que não declararam no Censo ter alunos matriculados, a medida não representa prejuízo direto à comunidade acadêmica, informou o MEC. E ainda com foco na educação, vem aí o recadinho do number one. Viu? Em 15 segundos você aprendeu uma frase em inglês, sem tradução. Agora imagine em quatro semestres. O number one é assim, inglês divertido, rápido e eficaz. Aprenda o inglês number one para todas as idades. Viu só? Matricule-se já no number one, 36715322. Anotou? E a mega cena está acumulada. O sorteio acontece na noite desta quarta-feira. E ainda dá tempo de você fazer uma fezinha. O jogo pode ser registrado até às 5 horas da tarde em qualquer lotérica da cidade. O sorteio desta quarta-feira acontece às 8 horas e 25 minutos da noite e pode pagar um prêmio de até 32 milhões de reais. Isso porque o sorteio do último sábado foi acumulado. Em Paracatu, as apostas podem ser feitas até às 5 horas da tarde de hoje em qualquer agência lotérica. E para quem jogou ou ainda vai jogar, boa sorte. E se ganhar, pode me convidar para a festa, combinado? O Jornal da Manhã vai para um rápido intervalo e em alguns minutos estaremos de volta com os seguintes assuntos. Equipe técnica do Corpo de Bombeiros Militares visita Paracatu. E a obra da sede deve iniciar nos próximos dias na cidade. E hoje acontece mais um julgamento do Fórum da Comarca. Saiba quem senta no Banco dos Réus. Pode ir lá tomar o seu copo d'água, eu aguardo. O Jornal da Manhã volta falando da semana de julgamentos que prossegue hoje no Fórum da Comarca de Paracatu. O júri será realizado a partir de 1h da tarde. Duas pessoas sentam no Banco dos Réus. O caso em pauta é de uma tentativa de homicídio que aconteceu no ano passado no bairro Nossa Senhora de Fátima. Nessa quarta-feira, quem senta no Banco dos Réus são Ailon Ferreira Santos Júnior, de 19 anos de idade, o Manchinha, morador do bairro Nossa Senhora de Fátima, e Marcelo Leymes Nascimento Chechel, de 19 anos. Ele também reside no bairro Nossa Senhora de Fátima. Ambos estão presos no presídio Paracatu. Consta nos autos que eles são acusados pelo Ministério Público de tentarem matar Anderson Silva Santos, Andinho e Benedito Jesus Lima da Silva, o Bené. Ainda segundo a denúncia, Manchinha e Chechel foram até a casa de Benedito e após adentrarem na residência, Manchinha sacou uma arma e efetuou três tiros contra Anderson, que estava deitado no sofá. As balas acertaram Anderson no ombro esquerdo, antebraço e no abdômen. Para evitar que Anderson fosse assassinado, Benedito entrou em luta corporal com Manchinha, que efetuou três tiros em direção a Benedito, que não foi atingido. Também está nos autos que Marcelo Chechel instigou Manchinha a matar as vítimas, dizendo para atirar. O crime aconteceu no dia 15 de maio do ano passado, na antiga Rua F, atual Rua Vereador Henrique Neiva, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O julgamento está marcado para começar uma hora da tarde. A cobertura completa desse julgamento você confere nas edições da TV Minas Brasil. E vamos ao giro policial desta quarta-feira, com destaque para um assalto que aconteceu no bairro Bela Vista. O alvo foi um mototaxista abordado por três homens armados. Segundo o mototaxista, eram por volta das 9h15 da noite, quando foi solicitado a comparecer à rua Alcebides Gonçalves Carvalho, no bairro Bela Vista 1, para realizar uma corrida. E descobriu que se tratava de um assalto. De acordo com o que consta no boletim de ocorrências da polícia militar, três homens se aproximaram da vítima. Um deles, armado com revólver, exigiu que o mototaxista entregasse todo o dinheiro. Os assaltantes fugiram sentido ao bairro Alto da Colina, levando a carteira com dinheiro e documentos da vítima. E ainda, o capacete Yamato Yamaha Vermelha, que estava com o mototaxista. Agora, a polícia procura pelos autores que estavam encapuzados e dificultou a identificação. A moto roubada é uma Yamaha YBR 125 Vermelha, placa OQW 6543. Quem tiver informações, a polícia pede que ligue no 190. E o sonho de ter uma unidade do Corpo de Bombeiros em Paracatu está cada vez mais próximo. Ontem, a cidade recebeu a visita de uma equipe técnica, que veio vistoriar o local onde será instalada a corporação. O projeto já está sendo elaborado e a previsão é que até o final do ano, os bombeiros militares já estejam trabalhando na cidade. Nossa equipe de reportagem acompanhou os trabalhos. Veja aí. Representantes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e também da Prefeitura Municipal de Paracatu se reuniram para uma visita técnica à atual sede do DENIT. O local foi escolhido para abrigar o Corpo de Bombeiros e também o SAMU. Mas para isso, algumas adequações devem ser feitas. Estamos aqui para acertar com a Prefeitura como é que vamos fazer a ampliação e reforma do local para a instalação do bombeiro. Então, nós estamos acertando com a arquiteta da Prefeitura junto com o arquiteto do bombeiro como vai ser a colocação dos vestiários, garagem, alojamento. Então, esses detalhes para poder facilitar ou agilizar o processo de construção mesmo do quartel. Então, isso vai facilitar a construção para, depois de ter construído, ter que fazer adequações. Entre as questões que devem ser trabalhadas está o destino de uma igreja, construída dentro do local. Desentendeu aí, não consideraram o espaço da igreja. Então, a gente vai voltar, sentar, agora que está junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a empresa do projeto e ver qual a melhor forma de resolver esse impasse aí. A previsão é que, até o fim do ano, o Corpo de Bombeiros esteja preparado para iniciar suas atividades. A partir dessa data, Paracatu e cidades próximas deixarão de depender da assistência exclusiva do Corpo de Bombeiros de Unaí. Nós esperamos que a instalação do Corpo de Bombeiros em Paracatu realmente dê certo, independente de quem fez ou deixou de fazer. O que importa é a população de Paracatu ser beneficiada e atendida nessa necessidade o mais rápido dentro do possível. E mudando de assunto, a Receita Federal começou ontem a pagar o segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física, de 2014, além de lotes residuais de anos anteriores, para quem caiu na malha fina. Ao todo, será pago R$ 1,8 bilhão a R$ 1,12 milhão de contribuintes. Para saber se sua restituição está neste lote, o contribuinte pode consultar o site da Receita Federal. As consultas também podem ser feitas pelo telefone 146, opção 3, ou via aplicativo para dispositivos móveis. Segundo o Fisco, do valor total pago R$ 1,6 bilhão, faz parte do segundo lote do Imposto de Renda 2014, que compreende R$ 1,06 milhão de contribuintes. O restante são valores de restituições residuais dos anos anteriores. A prioridade para o pagamento será para os idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental. Após isso, as restituições são pagas pela ordem de entrega da Declaração do Imposto de Renda, desde que o documento tenha sido enviado sem erros ou omissões. Geralmente, são sete lotes do Imposto de Renda em todos os anos, entre junho e dezembro. Em 2014, o Fisco recebeu R$ 26,8 milhões de declarações do Imposto de Renda até 30 de abril, o prazo legal. A Receita lembra que os contribuintes que entregaram o Imposto de Renda 2014, ano base 2013, e caíram na malha fina, já podem corrigir eventuais pendências ou inconsistências em sua declaração. Fique atento, hein? Não perca o prazo. E em instantes, Projeto Pintando o Sete do bairro Bombastor tem trabalho reconhecido como moção de regozijo. Rotary Club Paracatu 200 entrega óculos às famílias menos favorecidas. No Giro Rural, temos um alerta aos produtores de grãos sobre a fiscalização da Conab, que já iniciou no Estado. Não saia daí! O Jornal da Manhã volta com um alerta aos produtores rurais do setor agrícola. Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, deram início à quinta etapa de fiscalização de estoques públicos. As vistorias ocorrem nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Tocantins. Os trabalhos prosseguem até dia 26 deste mês e envolvem 14 profissionais. O assunto do nosso Giro Rural desta quarta-feira. A expectativa da companhia é fiscalizar 1,75 milhão de toneladas de grãos entre milho, trigo, café, feijão e arroz em 114 armazéns próprios e credenciados do país. Os produtos foram comprados por meio de aquisição do governo federal e contrato de opção, entre outras modalidades de compras públicas executadas pela Conab. Os fiscais observam, entre outros quesitos, as condições de armazenagem, conservação e a quantidade de grãos armazenados. Até o fim deste ano, outras quatro rodadas de fiscalizações estão programadas, além das operações especiais conforme demandas dos programas operados pela companhia. Nas quatro primeiras etapas de 2014, foram fiscalizadas 6,32 milhões de toneladas em 802 armazéns, sendo verificado um desvio de 33,14 mil toneladas de milho em armazéns no Mato Grosso e Goiás. A irregularidade foi informada ao Ministério Público, a Polícia Federal e a Conab, que trabalham com órgãos estaduais e federais para rastear o produto. A armazenadora que praticou o desfalque está impossibilitada de operar com a companhia por dois anos e terá que restituir o estoque inicial em dinheiro ou em produto. E hoje é Quarta Louca Supermercado Paracatu, um show de preços baixos em todos os setores do supermercado. Veja algumas ofertas. Leite Coatá 1 litro, R$ 1,99. Óleo de soja Corcovado 900 ml, R$ 2,49. Refrigerante Skin 2 litros, R$ 2,49. Pizza Pif-Paf 460 gramas, R$ 5,99. Cerveja Bavária Latão 473 ml, R$ 1,49. Estas e muitas outras ofertas na Quarta Louca Supermercado Paracatu. É preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora em todo o supermercado Paracatu, que é essencial no seu dia a dia. Um grande abraço hoje para toda a equipe da panificadora do supermercado Paracatu. Em uma cidade onde a criminalidade envolvendo crianças e adolescentes cresce a cada dia, um projeto tem se destacado como uma das ferramentas para afastar essas crianças e adolescentes das ruas. Estamos falando do Pintando o Sete, com sede no bairro Bom Pastor. Trabalho que foi reconhecido pela comunidade através da Câmara de Vereadores, que entregou ao projeto Pintando o Sete, moção de regozijo. Uma homenagem justa pelo resultado obtido em Paracatu. Pais e alunos do projeto Pintando o Sete participaram da entrega da moção de regozijo de autoria do vereador José Maria, em virtude dos relevantes serviços prestados pelo projeto a crianças e jovens carentes da cidade. Criado há seis anos e com sede no bairro Bom Pastor, o projeto atende hoje 120 crianças e adolescentes com idade entre 3 e 13 anos e realiza também oficinas de arte e prática de esportes e tem um papel importante na vida de crianças e jovens que estão em uma área de risco social. Sete profissionais dedicam parte do seu tempo em trabalhar com os alunos do projeto e tiveram seus esforços reconhecidos pela Câmara Municipal de Paracatu. Para mim é muito importante esse reconhecimento, porque você trabalhar, desenvolver um projeto Pintando o Sete com criança e adolescente, muitas vezes a gente pensa que é um trabalho que não é reconhecido. Eu me sinto muito feliz por a associação, que é a nossa mantenedora do projeto Pintando o Sete, está sendo reconhecida aqui pelos vereadores, aqui na Câmara Municipal. O maior desafio para nós hoje, eu acredito que seja o nosso espaço, que está se tornando pequeno para o grande número de crianças que a gente está atendendo e também pela demanda, que cada dia as mães estão procurando o projeto para colocar os seus filhos. Nós damos o nosso parabéns a todos os envolvidos neste projeto social, que Deus permita que este projeto cresça mais e mais e que receba mais apoio da comunidade como um todo e que principalmente gerem frutos e mais frutos. Muito obrigado a todos vocês. E já que estamos falando de obras sociais, na noite desta segunda-feira, o Rotary Paracatu 200 realizou a doação de óculos do projeto Banco de Óculos a pessoas carentes da cidade. A cerimônia marcou a entrega de 200 óculos a pessoas carentes do município que participaram do projeto de doação de óculos. Os contemplados passaram por uma triagem realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e foram encaminhados para a realização de exames no Sesc Lasses. A doação dos óculos pôde proporcionar aos contemplados um jeito novo de enxergar a vida. O projeto deste ano contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e do Sesc Lasses, que realizou pela segunda vez exames gratuitos na cidade por meio do Sim de Comércio. O Sesc é a segunda vez que vem ao município de Paracatu, através da parceria com o Sim de Comércio e através da Secretaria Municipal de Saúde foram encaminhados os pacientes que realizaram aqui no Sesc, em pousada Paracatu, os exames de oftalmologia. E aqueles pacientes que tiveram a prescrição de óculos tiveram a oportunidade de ter esses óculos através da parceria com o Rotary, que fez a doação das armações das lentes para os pacientes. Os óculos foram adquiridos através de parcerias com empresas da cidade. Como já existe essa parceria do Rotary com a Ótica Feliz, com o Sesc, nada mais justo do que nós estarmos juntos participando e dando a nossa coparticipação no resultado final desse produto, que é a satisfação da visão saudável das pessoas. O Rotary Paracatu 200 espera que no próximo ano o número de óculos doados à comunidade possa dobrar. Então a gente espera no ano que vem ter uma parceria com os nossos parceiros, que é o Sim de Comércio, o Sesc, a Secretaria Municipal de Saúde, para que a Ótica Feliz, que também nos ajuda, e N colaboradores, que são nós, Rotarianos. E a gente agradece a todos para que no ano que vem a gente consiga atender pelo menos o dobro do que a gente está atendendo hoje. Mais uma bela iniciativa, não é? Lembrando que a realização desse projeto só foi possível graças aos eventos promovidos pelo Rotary Paracatu 200, como o Churrascando, por exemplo, que arrecada verba para investir nesses projetos. E vamos descontrair um pouquinho? Eu quero saber se você é corajoso. Encara qualquer brinquedo de parque de diversões? Então veja só este aí. E vamos descontrair um pouquinho. O que é isso? Você teria coragem de enfrentar um brinquedo desse? Eu nem louco, nem marrado, eu não vou num brinquedo desse aí. Se você encontrou algo interessante, manda para a gente pelo e-mail renato.lopes.mg.hotmail.com ou falecom.francesdeoliveira.com.br No próximo bloco, vamos falar de esporte, com destaque para o Atlético Mineiro, que representa o Brasil na final da Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo acontece hoje à noite. E que também terá a décima rodada do Campeonato Brasileiro. E um vídeo bem engraçado para descontrair o nosso dia. É já já. De acordo com o site Climatempo, a quarta-feira na região será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidades de chuva, mas o frio deve apertar. Em Paracatu e Vazante, mínima de 13 graus e máxima de 26. Em Unaí, mínima de 14 e máxima de 27. Em João Pinheiro, a mínima pode chegar aos 12 graus e a máxima aos 25. Em Guardamó, mínima de 13 e máxima de 27 graus. E agora, falando de esporte, a Copa do Mundo já ficou para trás. Mas depois da decepção do Mundial, atleticanos sonham com mais um título internacional. Já começou a venda de ingressos para a finalíssima da Recopa Sul-Americana. O jogo será dia 23 no Mineirão. Porém, a partida de ida contra o Lanús da Argentina será em Buenos Aires hoje, quarta-feira. O torcedor que quiser garantir o ingresso deve estar disposto para enfrentar longas filas. Na manhã de hoje, o movimento foi intenso nas bilheterias da sede do Galo, na região centro-sul da capital, um dos pontos de venda. Tem gente acampada desde o fim de semana que garante. Vale a pena o esforço para apoiar o time. Vale a pena. Eu fiquei aqui 11 dias na final da Libertadores e nós ganhamos o título. Agora nós vamos ganhar uma Copa para o Brasil, já que o Brasil não ganhou a Copa. Estava na hora de ver o Galo de volta jogar. A verdadeira seleção é o Galo, né? A partida de ida contra o Lanús da Argentina será em Buenos Aires nesta quarta-feira. E aí, vamos dar uma surra nos Los Hermanos? Boa sorte a todos os atleticanos de Paracatu e região. E não para por aí. O futebol volta com força total no país que decepcionou os brasileiros com o quarto lugar e duas goleadas históricas na Copa do Mundo. A atração do momento é o Campeonato Brasileiro, que contará com nove jogos na décima rodada. A primeira após o Mundial. Veja quem entra em campo hoje e amanhã. A décima rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira. Na Ilha do Retiro, às sete e meia da noite, o esporte recebe o Botafogo. No Couto Pereira, também às sete e meia da noite, Coritiba e Figueirense. Na Arena do Grêmio, o time da casa, às sete e meia da noite, enfrenta o Goiás. No Mó Cisão, às dez da noite desta quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Atlético do Paraná. Já na Fonte Nova, o desafio será entre Bahia e São Paulo, também às dez da noite. No Heriberto, às dez horas, Criciúma enfrenta o Fluminense. A rodada prossegue na quinta-feira, na Arena do Corinthians, às sete e meia da noite, Corinthians e Internacional. Na Vila Belmiro, também às sete e meia, Santos e Palmeiras. Já no Mineirão, na quinta-feira, às nove horas da noite, Cruzeiro e Vitória. É isso aí. Agora nós vamos, cada um de nós, torcer pelo nosso Clube do Coração, eu pelo meu Flamengo, você pelo seu time e, é claro, tudo na paz. Beleza? Vamos nos divertir com o futebol no Brasil. E olha só, ainda com foco no esporte. No nosso vídeo da internet, vamos ver uma luta entre um pudilista e um capoeirista. Veja só quem ganhou. E olha só, ainda com o futebol no Brasil. Você viu aí? Quando o capoeirista começou a fazer aqueles movimentos, pensei, ixi, vai detonar. Mas aí o outro, ó, não precisou nem cansar. Um golpe só e derrubou o capoeirista. Tem um vídeo legal aí pra você mandar pra gente? Então manda pelo WhatsApp, tá bom? 9-1-8-1-0-1-2-3. 38-9-1-8-1-0-1-2-3. Vou ficar aguardando, hein? E nesse clima de descontração, é que encerramos o Jornal da Manhã de hoje. Nós desejamos a todos um excelente dia. Ah, e eu quero deixar mais uma vez registrado o nosso abraço apertado a todos os comerciantes de Paracatu e região pelo seu dia. Deus abençoe a você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri